Ah, eu tô com a rainha, já falei no ano passado, pode ter musa, pode ter, mas a rainha, rainha, rainha é ela. Ai que vergonha gente. Vem cá, esse ano com uma fantasia maior, conseguimos... Uma fantasia mais comporta... é que assim, na verdade, eu fiquei pensando, do que que eu vou se eu sou aquariana? Entendeu? Ele botou um aquário na cabeça. Não, mas como eu vivo viajando, vivo no espaço, e aí eu pensei e falei assim, ah, eu vivo lá no futuro, aí eu fiz a futurista, o futuro. Quantos anos você já vem nesse baile? Já faz, acho que uns... não sei, quantos anos tem o baile? Uns sete, uns sete, seis. Então vem cá, entre baile de carnaval, avenida ou bloco? Eu gosto de todos. Não, não pode, para de ser político. Eu dou conta de todos. Eu não tenho culpa que eu dou conta. Eu amo, eu amo carnaval, eu amo ir pro, é, zambar na Sapucaí, é uma energia única. Eu adoro ver, assim, sabe, eu sou, eu gosto de ficar no meio do povo, eu gosto de ficar no meio da sociedade. Você tá igual o Batman. Eu gosto de ficar no meio do povo. Vem cá, menina. Pode, eu tenho que ir pra mais parada. É verdade, eu quero saber uma coisa, é verdade, quer ser o último ano de Sapucaí? Não, na verdade, eu falei, mas já me arrependi, entendeu? Quando a gente namorava, eu era o último ano também. Que? Ela bota isso agora, tá namorando o Duda, aí falou isso pra ele, pra ele se acalmar, entendeu? Não foi, não. O Duda não liga. Mas o problema é o seguinte, é que eu não sei se eu vou dar conta. Se eu fico engravidar, se eu vou dar barriguda, se eu não vou dar barriguda. Eu queria continuar durante muitos anos, mas vai depender se eu vou aguentar, se eu vou ter pique, disposição, energia, entendeu? Isso você vai, com certeza. Agora, se eu tivesse grávida igual a Beyoncé, aí eu encararia, entendeu? Você ia desfilar, entrar na vida, você não queria... Eu ia desfilar, entrar na filhosa, sambando. Muito bem. Você vai apresentar hoje? Eu vou apresentar com o Bruno e com a Tatá Werneck. Se ensaiou? Eu vim aqui à tarde, um pouquinho. Mas você quer dizer o quê? Eu só fiz marcação, mas não tinha... Não ensaiei assim, ensaiar, 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 não ensaiei. Nossa, gente, eu tô pingando com essa roupa. Só mais duas perguntas. No Carnaval do Rio, qual é o tema? O Carnaval do Rio, é incrível o tema. É sobre o som. O som? Sobre a música negra. Sobre a música negra. Em toda a América. Em toda a América. E eu vou vir com uma fantasia maravilhosa. Eu vou vir bem minimalista esse ano. Como ano passado você veio bem coberta. Agora me diz uma coisa. E São Paulo? São Paulo eu venho... Eu venho homenageando as nordestinas, as mulheres nordestinas. Eu venho fazendo uma... Vem uma área bonita, meio uma área bonita, assim. Muito bom. É a rainha, gente. Não tem quem... Não tem quem... Não tem quem... Faça a frente aqui. Só dá ela. Obrigado. Ah, João. Meus amiguinhos, quem tá aí com o microfone na mão? Cadê a Astrid? Cadê a Astrid? Cadê a Astrid? Eu te digo aqui, ó. Elas me buscaram. Elas não me deixaram passar nem pelo backdrop. A gente entende, é verdade. Sabrina, a gente tava esperando você. Não tem bala sem você. Tá bom, Sabrina. Coisa linda. Você tá com muito poder lá no GNT, viu? Um beijo, gente. Beijo, beijo. Um beijo pra eles também. Beijo, 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 beijo. A gente te ama. E olha esse vestido aqui, gente. Não, não importa, não importa. Não, não importa.